Sai daí, tem que sair daí. Quem são vocês? Onde estou? O que houve? Ai! O que houve com minha asa? Você sofreu uma queda feia e quando caiu deslocou o seu tendão anterior que liga o rádio ao úmero. Depois dei um puxãozinho e enrolei a bandagem. Que linda é essa? Ela disse que você deslocou a asa e ela pôs no lugar. Eu fiz a bandagem. E eu te carreguei pra dentro. E você... Oi! É... Vamos voltar atrás, ao começo. Onde estou? Ai, tem razão. Nos desculpe. Estamos agitadas. É... Aqui é uma granja de galinhas. E nós somos as galinhas. É, eu tô entendendo. Granja de galinhas, galinhas... Não me agrada a palícia deles. Os olhos são juntinhos de março. São, né? E ele... Calma, vovô. Briga de cala é legal na minha terra. E onde é, exatamente? É um pequeno lugar que eu chamo de terra da liberdade lá dos valentes. Escócia! Não! América! Oh! América! Yankees coisas! Yankees pertenciosos! Sempre chegando tarde em todas as guerras. Super vagos, super machos e super chafos! Ei, que bicho mordeu o vovô? Ah, não ligue pra isso, senhor. É, seu nome... Meu nome é Rocky. Rocky, o Rhode Island Red. Ou Rocky Road. Rocky Road? Uma gracinha, né? É, senhor Road. Ah, é o senhor? Ah, quem quer saber? Um grupo de galinhas desesperadas. Se este é o senhor, então o senhor é a resposta às nossas preces. Então pode me chamar de milagre, gracinha. Porque sou eu. O que eu trouxe a Inglaterra, senhor Holdes? Ora, todas as lindas franguinhas agora. Para com isso! Sabem, eu sou viajante por natureza. Eu já vivi num que tá há algum tempo, mas não deu pra me acostumar, não. Oi, como é que vai? Não. A estrada faz mais o meu gênero. É só colocar uma sacola nas costas e apontar pra onde o vento sobra. Na verdade, sabem como me chamam na minha terra? Eu vou adorar o Aventureiro Livre e Solitário.